Bom dia, tudo bem! Namaste com a França! Namaste bem! Mãe a minha Deus! ... e a todo o Pernambuco! ... e a minha vida! 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 ... e minha vida! ... e que eu fiz... ... a impacts de tempo... ... e quando eu fizeram Forget 갖 kam para o próximo Catalão... ... e aí... 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 ... e amido o Camila de Henrique... ... e aí... ... e aí... Aplausos O que é o que é o que é o que é? Aplausos